Bom dia pessoal, tudo bem? Franz mais uma vez, você está no canal O Azulejista Pessoal, hoje nós estamos aí começando uma reforma, um apartamento aqui em Rio Preto, pessoal Uma história de chorar, de chorar O dono desse apartamento, pessoal, encontrou a gente por meio das redes sociais, YouTube, canal do YouTube e Facebook E o que aconteceu nesse apartamento, pessoal? Ele contratou uma pessoa para fazer a parte de acabamento para ele Isso aqui, o fundo aqui, pessoal, é o Metro White, nas paredes da cozinha, tá? E aqui na minha frente, o banheiro também, ó, Metro White inteiro Só que o que aconteceu aqui, pessoal? O cara fez aquele serviço ruim, rejuntou com rejunte acrílico e esperou secar Ou seja, virou uma camada de acrílico por cima do revestimento que não tem o que tirar Fora isso, pessoal, ainda tem o piso Eu vou inverter a câmera aqui para vocês, dar uma olhada no piso Fora isso, ainda tem o piso, gente O piso é um piso madeirado, o cara fez amarração de 50% Imagina como é que ficou esse piso, gente Tem dente para tudo que é lado aqui, ó Amarração de 50% Isso aqui é a sala Aqui é o corredor que dá acesso ao banheiro Dois quartos E cozinha Com amarração de 50%, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó Dá uma olhada nisso aqui Com amarração de 50% não vai, gente Aí o que acontece? Vou explicar para vocês Aí o dono do apartamento, o Esteves Falou França Cara, estou no desespero Estou precisando mudar E eu acho que o acabamento da minha casa não ficou legal Você pode vir dar uma olhada para mim? A gente veio sem compromisso aqui, gente Infelizmente O que eu tive que falar para ele Arranca tudo, joga fora e faz de novo Então Só nesse apartamento aqui O proprietário já está arcando Com 5 de mão de obra Que ele já pagou Mas em torno de 7 a 8 mil De material desperdiçado Entre argamassa, piso, revestimento de parede E agora a gente vai entrar aqui Para salvar o apartamento dele Vai refazer tudo Então, pessoal Esse apartamento aqui Nas próximas duas semanas Nós vamos fazer gravações neles Para o canal Azulejista no YouTube E também para o curso O Azulejista.net Porque nesse apartamento Nós vamos gravar O tutorial A videoaula de como assentar O revestimento Metro White 20x10x20 E como fazer o piso amadeirado Com amarração correta De 25% a 30% De acordo com o fabricante Se eu não estou enganado Esse aqui é um piso da Portinari Que ele comprou Está para chegar Aqui nós vamos usar Ele perguntou para mim Franço, qual argamassa? Tudo quartosulite Nesse apartamento Vai ser usado tudo Argamassa, quartosulite Rejunto de quartosulite E, pessoal Para o assentamento do amadeirado Já pedi meus clipes Niveladores da Nivela Piso A Nivela Piso Você compra Os niveladores da Nivela Piso Você compra No site da Inola Sua obra, pessoal Porque Esse piso amadeirado Por mais Top de linha Que ele seja A gente sabe Que ele tem uma curvatura Então A gente vai usar O kit Nivelador Da Nivela Piso Nesse apartamento aqui Para fazer toda Essa parte de amadeirado Para a gente trazer Para o cliente A excelência Do assentamento Dá para assentar Sem Niveladores? Dá Dá mais trabalho também Então, assim O nivelador Ele auxilia a gente A nivelar E travar as peças Então, assim Você não O piso Ele não sobe A massa Luchando Ele não sai do lugar Então A gente vai fazer Um tutorial Para o curso Os legistas Vídeo aula De como assentar Revestimento Por sanonato 20 por 1 e 20 Com o nivelador de piso Nós vamos fazer Nesse apartamento Aqui o tutorial completo E algumas dicas Também, pessoal Sobre alguns mitos Sobre o nivelador de piso Que muita gente aí Fala que o nivelador de piso É isso Aquilo Aquele outro A gente vai fazer na prática Vamos gravar para vocês aqui Para vocês verem Como se usa isso na real Porque é o seguinte Pessoal O pessoal acha que O nivelador de piso É a salvação da lavoura Acha que Ele faz o serviço Quem faz o serviço É você Profissional O nivelador de piso É uma ferramenta Ferramenta é uma coisa Técnica de assentamento É outra Então aqui Eu vou mostrar para vocês O passo a passo Das técnicas Que tem que ser usadas Para melhor acomodamento Da peça Na argamassa E como usar o clipe E o nivelador Da maneira correta Então não percam Nas próximas semanas Gravações De piso Madeirado Com nivelador E revejamento Metroite também Dicas no canal E tutorial direto No curso Azulejista.net Então se você Quer aprender Tudo sobre acabamento Tudo que você precisa saber Tanto da parte prática Como da parte teórica Entra no site Azulejista.net Entra no nosso curso Se inscreva Beleza pessoal? Durante os próximos dias Dessa semana E na próxima semana Vídeos no canal E tutorial direto No curso Azulejista.net Valeu pessoal Mais uma vez Obrigado Curtam Compartilhem Esse vídeo Deixem seu comentário Novos comentários Para uma nova matéria Valeu pessoal Um abraço